Em 1981, surgia Amazine, empresa que nasceu com a nobre missão de contribuir para que outras empresas alcancem seus objetivos estratégicos de negócios. Hoje, Amazine está presente em mais de 12 estados brasileiros, sendo 5 unidades somente no estado de São Paulo. Mais de 2 mil colaboradores trabalham no planejamento e na implementação de ações que desenvolvem e capacitam profissionais em todo o país. Sempre antenada nas tendências do mercado, Amazine se especializou em entregar as melhores soluções em facilities, unidades de atendimento, terceirização de serviços, mão de obra temporária e trade marketing. Ferramenta que reforça a estratégia no ponto de venda, amplia a visibilidade das marcas, tornando-as mais atrativas para o consumidor. Você sabia que cerca de 85% da decisão de compra do consumidor acontece no ponto de venda? É por isso que uma boa estratégia de trade marketing é fundamental para o sucesso das vendas de uma marca, produto ou serviço. A equipe de trade marketing em Amazine está preparada para identificar as necessidades de cada cliente e elaborar ações diferenciadas, trazendo inovação e tecnologia para o ponto de venda, com demonstrações, degustação de produtos, campanhas promocionais, CEO branding, lançamentos de campanhas e muito mais. Tudo para criar um maior impacto visual e apelo ao consumidor, favorecendo a exposição de produtos na gôndola. Todo este trabalho é realizado por uma equipe de promoters treinada e capacitada por uma universidade corporativa completa e consolidada. Além de valorizar as marcas no ponto de venda, um bom planejamento de trade marketing ainda melhora a relação de confiança entre o canal de vendas e a indústria. Através da exclusiva metodologia Smart PDV, todos os projetos são geridos de acordo com a estratégia comercial de cada cliente através de três grandes pilares. Gestão de indicadores, gestão financeira, gestão de presença. Para um gerenciamento mais completo, Amazine também oferece serviços agregados como recrutamento e seleção de pessoal, administração de folha de pagamento e benefícios, recolhimento de encargos trabalhistas e dashboards. Com tanta competitividade entre as marcas, um bom planejamento de trade marketing faz toda a diferença nas suas vendas. Filiada à Ampro, nós, da Amazine, nos orgulhamos de prestar um serviço personalizado, inteligente, ágil, confiável e ético. E como prezamos sempre pela qualidade, oferecemos com segurança o retorno dos investimentos de nossos clientes e parceiros. Entre em contato com a Amazine e dê para sua marca a visibilidade que ela merece.